E um laudo preliminar aponta para a morte ocidental do caso do bebê de dois meses em Dourados. A menina dormia com a mãe no colchão da sala e na manhã dessa terça-feira a adolescente, a mãe de 16 anos, percebeu que a filha não estava mais respirando. A polícia civil instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias dessa morte. Devem prestar depoimento ainda hoje para o pai, a mãe e outros familiares da criança. A morte do bebê de apenas dois meses em um bairro da periferia de Dourados está sob a investigação da delegacia do segundo distrito policial. O resultado do exame de necropsia e as informações colhidas até o momento pela perícia técnica já estão à disposição da polícia, que vai instaurar inquérito. Larissa Galeano Macedo dormia com a mãe, uma adolescente de 16 anos, num colchão na sala, quando na manhã desta terça-feira, ao levantar, a mãe notou que a criança não estava respirando. Segundo o laudo preliminar, o caso foi acidental. A criança teria morrido em decorrência de uma asfixia. Durante a noite ou ainda na madrugada, sem perceber, a mãe teria rolado e deitado sobre a criança. Mas em quais circunstâncias tudo isso aconteceu, é o que vai ser investigado pela polícia civil. Ainda hoje devem ser ouvidos o pai, a mãe e demais familiares da pequena Larissa. O que a polícia quer apurar é se tudo não passou de incidente ou se houve negligência no cuidado com o bebê. A delegada responsável pelas investigações foi pessoalmente à casa onde a mãe de Larissa mora com outras oito pessoas. E o cenário em que ela se deparou é o de extrema precariedade. Sem condições, as pessoas tendem a se agruparem na hora de dormir, né? É frequente criança virar óbito nessas condições. A mãe dormindo não percebe e acaba sufocando a criança. Agora, ainda assim, é preciso avaliar em quais circunstâncias essa morte ocorreu. É, para isso, a polícia instaura, nós estamos instaurando inquérito para apurar, né, em que circunstância essa criança veio a óbito. Se ela veio a óbito por negligência da mãe, né, se foi por culpa ou se foi por dolo. Recentemente, a menina foi internada no Hospital Universitário, o HU, em Dourados, por causa de uma micose. A doença que surge em animais, segundo o diagnóstico dos médicos, foi o que motivou a internação. Larissa foi tratada e já estava bem. De acordo com familiares do pai da menina, a criança vinha sofrendo maus tratos. Eles disseram que chegaram a procurar o conselho tutelar para denunciar a mãe. Tinham a intenção de entrar com o processo na justiça para ter direito à guarda definitiva da menina. Mas não deu tempo. A Polícia Civil tem um prazo de 30 dias para concluir o inquérito sobre a real causa da morte desse bebê. Nesse período, já deverá estar concluído também o laudo do médico logista sobre as circunstâncias da morte, o que dará um suporte à investigação.